No século 17, 1690 mais ou menos, aconteceu a chamada caçada às bruxas. A caçada às bruxas foi quando mulheres, principalmente mulheres, começaram a ser condenadas porque elas tinham algum tipo de habilidades, ou exemplo, às vezes tocavam piano muito bem, às vezes se comunicavam muito bem, e essas mulheres começaram a ser chamadas de bruxas. E por serem chamadas de bruxas, muitas delas foram condenadas à morte na fogueira, à morte, algumas por enforcamento e outras coisas mais. E no século, durante esse século 17, 1690, aconteceu algo que ficou marcado quando pegaram 19 pessoas, 19 principalmente mulheres, e fizeram a queima dessas mulheres, condenando elas como se elas fossem bruxas. E o que causou essa condenação? O que causou a morte dessas mulheres? O cancelamento. Ou seja, o cancelamento não é algo que está acontecendo só agora no mundo moderno por causa da internet. Isso já existia antigamente. Agora, a questão é que a internet potencialize e dá voz para mais pessoas. É basicamente como se fosse uma fofoca em larga escala, onde essa fofoca em larga escala faz com que algumas pessoas, que não necessariamente são pessoas ruins, possam ser julgadas de maneira muito dura por uma atitude. E o que é importante entender? Os benefícios e os prejuízos dessa cultura do cancelamento. Os prejuízos têm a ver com, tradicionalmente, o que acontece é que algumas pessoas, ao serem canceladas, elas são canceladas como o ser humano. E não é isso, isso não seria certo. Por quê? Porque o ser humano e a atitude são coisas diferentes. Enquanto que algumas pessoas cometem um erro, e esse erro começa a ser evidenciado, e esse erro sendo evidenciado, começa a ter o cancelamento do ser humano por trás do erro. Aí que, geralmente, se encontram os problemas de cancelamento. Eu vou te dar exemplos que aconteceram. Eu não assisti, mas eu sei que teve uma edição do Big Brother, onde teve uma participante chamada Carol Conca, algo assim, que ela sofreu um cancelamento. Provavelmente, ela deve ter feito algum tipo de coisa errada, ela teve, não sei, algum tipo de problema lá, mas ela foi drasticamente cancelada, perdeu vários patrocínios e coisas mais. Então, o que acontece? Muita gente começa a criticar, e entendendo que você, provavelmente, já cometeu erros na sua vida, eu tenho certeza que você já cometeu muitos erros na sua vida. Eu, pelo menos, eu sei que eu já cometi erros na minha vida. Eu sou um ser humano. Até uma das coisas, a neurociência já fala sobre isso, uma das melhores formas de se aprender é pelo erro. Então, ao invés de cancelar o ser humano, a melhor forma de poder causar ou ajudar esse ser humano a evoluir, é podendo ajudar ele a aprender com aquele erro que ele fez, para que ele possa ser um ser humano melhor, e para que ele não sustente o mesmo erro no longo prazo. Só que o que acontece? A cultura do cancelamento, às vezes, impede aquela pessoa de ser uma pessoa diferente. É como se essa pessoa errou uma vez, ela sempre será o erro dela. O cancelamento, a parte ruim dele é isso. É como se as pessoas não pudessem mudar. É como se as pessoas fossem o erro que elas cometeram. E o que acaba sendo duro é que o ser humano, por trás do erro, pode sofrer muito. Então, o que acontece? Eu decido ser causa mais do que consequência. Ter esse tipo de mentalidade faz com que você lide com as questões de cancelamento melhor. Entendendo que ninguém quer chutar cachorro morto. As pessoas querem chutar aquele cachorro que talvez possa estar incomodando. Perceba isso. Um cara que é um coitado, você sabe que ele é um coitado. Você fica com dó dele. O cara que é um coitado, você sabe que é um coitado, você fica com dó. Ninguém fala desse cara, não. Ninguém cancela o cara que é um coitadinho. Esse cara aí, a gente fica com dó dele. Agora tem o cara que tem um posicionamento e talvez ele possa, inclusive, estar transformando as coisas. Essa pessoa aí, ela pode ser cancelada. Essa pessoa aí pode ser cancelada. E outra, tem aquele cara que está no nível mais alto ainda que se, por algum motivo, ele for cancelado, ele sabe de alguma forma se posicionar e bater de volta. Esse cara é mais difícil ser cancelado. Porque ele sabe, de alguma forma, bater de volta. Assim como o Romário fazia. Porque, cara, se eu sei quem eu sou, é difícil as pessoas lá fora me cancelarem se eu sei profundamente quem eu sou. Porque eu olho pra dentro, eu sei quem eu sou, aquilo não me abala. Porque eu sei quem eu sou. E agora, vamos lá. Qual o benefício dessa cultura do cancelamento? O benefício dessa cultura do cancelamento é que ela ajuda no combate, por exemplo, de questões como preconceito, de questões como abusos, de questões que são sérias e precisam ser faladas. Só que ela é exagerada, principalmente para pessoas que têm mais audiência e que nem necessariamente cometeram crimes hediondos. Você percebe que... Vou te dar um exemplo aqui. Questões de abuso. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que é muito mais comum do que eu gostaria. Você percebe que tanto técnicos... Você percebe, inclusive, o técnico do Ayrton Senna, um dos técnicos do Ayrton Senna, no Cobra, acusado de abuso. Você percebe questões que até envolvem espiritualidade, como João de Deus, acusado de abuso. Você percebe questões que... Cara, questões que... Futebol, tantos treinadores técnicos que foram acusados de abuso, principalmente em categoria de base com crianças, ginástica olímpica, coisas horríveis. E você não vê necessariamente essas pessoas sendo tão canceladas como algumas pessoas que cometeram... Ah, ele saiu sem máscara durante o Covid e aí o cara é cancelado nas redes sociais. Por exemplo, aconteceu, se eu não me engano, foi com uma moça chamada Gabriela... Alguma coisa assim. Que ela, basicamente, fez uma festa lá na época de Covid na casa dela. E o pessoal achou um absurdo aquilo e começou a cancelar ela nas redes sociais. Mas perceba isso. Que tem gente fazendo atitudes extremamente graves sem ser cancelado. E pelo contrário, isso aí passa batido e atitudes extremamente graves. E outras pessoas são canceladas praticamente porque fizeram uma festa dentro de casa onde estava o pessoal sem máscara. E talvez eu, você, talvez você já tenha feito peças assim dentro de casa, o pessoal sem máscara também. Só que a questão é, algumas pessoas estão no papel de vidraça, outras pessoas estão no papel de jogar pedra. E ter a compreensão, a empatia. Empatia ajuda você a se posicionar melhor. Empatia não é olhar o mundo com os olhos do outro usando os seus olhos. Empatia é olhar o mundo com os olhos do outro usando os olhos do outro. Isso é empatia. Porque se eu disser, nossa, se eu estivesse nessa situação, eu jamais faria isso. Então você não está sendo empático. Pelo contrário. Você está sendo ainda mais egoísta. Porque você está usando de critério o seu pensamento. Você está usando a sua criação. As suas referências. Isso é egoísmo. Agora, se você olha e, peraí, talvez se eu tivesse tido a mesma criação, se eu conseguisse compreender as coisas que ele compreendia, que talvez eu não compreendo, talvez eu teria cometido o mesmo erro. Ou talvez aquilo nem é um erro assim. Eu que não estou sabendo julgar, eu estou julgando de forma errada. Quantas vezes tem pessoas que cometeram e foram julgadas e não necessariamente estavam erradas. Assim como eu disse lá no início, na história do caçar as bruxas, quantas mulheres foram assassinadas por serem condenadas como bruxas simplesmente por causa de fofoca. Que é um cancelamento de séculos passados. Agora, na internet, potencializou isso. O benefício, o benefício que ajuda, realmente ajuda combater posicionamentos racistas, posicionamentos homofóbicos, posicionamentos que podem prejudicar a sociedade. Mas, por outro lado, também quase que limitam as pessoas de serem quem elas são. É quase como eu não posso pensar por mim, eu não posso cometer um erro. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu e você estivéssemos conversando e pensando sobre algum tipo de assunto, sobre a vida. E aí eu posso fazer perguntas. Olha, mas o que você acha sobre isso? E ter uma conversa aberta, onde eu possa errar, onde eu possa ser humano, onde eu possa me colocar num papel de vulnerabilidade para não ser o mais inteligente da mesa, onde, inclusive, eu possa querer mudar de opinião. Isso é o que nos faz humanos. Agora, se eu chego e eu não posso nem sequer pensar algo que talvez, sabe? Se nós não pudéssemos questionar as coisas, o cristianismo não teria nascido. Então, é importante ter essas pessoas que questionam o status quo, que questionam o padrão e que, às vezes, sim, vão ser canceladas. Sabe por quê? Porque gênios... Anota essa frase. Gênios seguem caminhos criados por loucos. Gênios seguem caminhos que antes foram trilhados por loucos. Se você olhar na história da humanidade, Mahatma Gandhi, quando ele quis libertar a Índia, foi chamado de louco. Hoje, ele é chamado de gênio. Quando você percebe Albert Einstein sobre a teoria da relatividade, no início era chamado de louco, hoje é chamado de gênio. Quando você olha a história, William Wallace, ali, para libertar a Escócia, pela Inglaterra, ele era chamado de louco. Hoje, talvez, ele seja chamado de gênio. Então, gênios seguem caminhos que antes foram traçados por loucos. E essa questão só se torna possível a evolução da humanidade se algumas pessoas estiverem dispostas a passar por esses momentos de cancelamento por determinados grupos. Por quê? Porque o William Wallace foi cancelado pela Inglaterra. Mahatma Gandhi também. Você percebe a Joana d'Arc foi tão cancelada que ela queimou na fogueira mesmo libertando a França. Então, é importante olhar para essa cultura do cancelamento de forma mais profunda ajudando pessoas a pensarem por si mesmas. Sem pensar pelo efeito manada de grupo. Olha para dentro e pensa o que você acredita sobre aquilo. Esquece o que alguém falou sobre aquilo. O que você acredita sobre aquilo. esquece ah, porque disseram que a pessoa está errada então ela está errada. Não, não, não. Para de seguir a boiada. Pensa olha para dentro. Porque em algum momento você vai cometer erro e eu tenho certeza que você já cometeu erro na sua história. Você já cometeu erro o seu Apple News.